Vamos ver melhor, né? Vamos cuidar da visão? Ótica 2 IOS agora, ó, eu tenho dois telefones pra você, amanhã é sábado, vai fazer o que nesse sábado? Já pensou, tá de óculos novo? De armação nova, óculos novo, lente nova. Quer fazer seu exame de vista? Entre em contato com a Ótica 2 IOS agora, qualquer um desses dois números aqui. Se você entrar em contato agora, não vai pagar pelo exame e não vai pagar pela armação. Paga só pela lente parcelada em 12 vezes, tá? Tá? Primeiro número, 987-846-486, pode mandar uma mensagem aqui agora. Fala aqui, ó, esse aqui você fala com Maria, 878-846-486, fala com Maria. E o telefone de Dona Zefinha, Dona Zefinha, cuida da minha vista, Dona Zefinha. Repita! Não, você tá na boca? 987-647710. Dona Zefinha tá aqui, nesse número, é o Zap, Zefinha Zap. Marias Zap. Onde é que fica a Ótica 2 IOS, hein, Erli? Não tem o Mercado Central nela, não. Pouquinho antes do Mercado Central, em frente à antiga Energiza, tem duas lojas. A loja de Maria e a loja de Dona Zefinha. Duas lojas, mãe e fia. Dona Zefinha é a mãe de Maria, que é a fia de Dona Zefinha. Entendeu, né? É, a fia, fia, via Maria. Ó, três bairros de João Pessoa foram beneficiados hoje, sexta-feira, com o programa de calçamento em ruas. O prefeito Cícero Luceno autorizou serviços lá em Mangabeira, Mangabeira 4, 6... Deixem... Deixem...